Salve galera, tentando aqui tomar mais o forte ali, se a gente consegue ganhar mais, ganhar mais, nossa, é só eu chegar no forte que a tempestade começa, essa vez é pra atrapalhar, velho. Caraca, mano, é uma rojada, foi bom. Pronto para atirar capitão, anda logo homem, fogo, mais uma aí pra você jogar seu atalho, vem capitão, um disparo certeiro ali, quanto mais vela puderdes, ganhou, pronto, fogo, eles estão expostos, dispara senhor, manobras evasivas, fogo, Fogo! 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 Ele é minerado ali, capitão. Fogo! Arrear do laço e sobrejurete! Fogo! Fogo! Pronto para cuspir, senhor. Fogo! 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 Vem capitão, um disparo certeiro ali. Estamos prontos senhor. Fogo! Fogo! Eles estão expostos, dispara senhor. Fogo! 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 Eles estão expostos, dispara senhor. Fogo! Fogo! Estou muito rápido! Estou muito forte. Pôr só pra você ter ideia. A primeira vez que eu tentei tomar esses forte aí cara. Vou abrir o mapa aqui e mostrar pra vocês. Ó. Tipo, já zerei o jogo já tá fechado já ó. Tomei vários aqui, tudo que tá verde aqui é o que eu tomei ó. Tudo.. Todos esses tom verde aqui eu tomei. Aí tá faltando só esse agora e esse aqui. Esses três menos ou menos, mas eu tô nesse aqui agora. Vamos invadir essa parada aí. Pô, mas foi fácil, cara. Sinceridade, eu achei fácil. Mas também eu tô com o navio quase tudo no máximo também. Quase tudo. Tirando a blindagem e os canhões. Morteiro, acho que falta pouco pra poder chegar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não, porra, graça. O jogo já tá fechado, já, melhoriz no grado. Ó, tá vendo? Tá faltando aqui, ó, armadura último, último level. Não tá indo, não sei porquê. Eu tava com esse material, não consegui botar. Canhão de alteragem, não tá indo. Eu tô com esse material e tô com 761 de ferro, certo? Eu não consegui colocar. Eu tava com mais dinheiro que eu gastei em outras coisas. Tá vendo? Tudo praticamente no máximo. Tá? Menos esse bagulinho de pesca ali aqui, eu ainda não upi ainda. Vou começar o par depois. Tá ligado? Alojamento, ó. Precisa de mais tecido. Aí eu vou... Vou tentar fazer o 100% desse jogo aqui, cara. Esse jogo é muito gostoso de jogar, mano. Workfair. Tirar as vergas do vento. Mano. Vai, filhotes. Lila. Mestras soltas, vamos. Comprar um barco de direção hidráulica, melhor. Atua, tabela. Ele aguenta. Recolher velas, vistas. Soltar em cada centímetro de vela. Arrear todas as menos mestras. Arrear todas as velas. Aportar. O tempo tá feio nesse jogo, mano. Tipo. O jogo depois que eu zerei, só vive chovendo. Não sei se é alguma... Não sei se é alguma... Sei lá. Tá chovendo pra caraca. Porra, tem que carregar fugindo. Mas rápido, perdemos terreno. Mas cara, esse é o busão, mano. Não sei se é. Não sei se é. Sai, mané. Não quero brigar contigo, não, seu otário. Eu não quero brigar contigo, não, seu otário. Cadê o cara que tem que me matar? Ah! 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 Oh! Ah! 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 Que torna a mira de mim aí, mano? Ah! 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 O que é o carro que tem? Ah, tá lá em baixo. Tá nem me vendo. Cabeça. Eu sou o dono do Forte. E aí? Que difícil pra você, né? Tá lá. Faz um Fortezinho pra gente, galera. Lembra que eu tô fazendo só os extras do jogo, ok? Tá fechado no canal já. Nossa, eu não fechei muita coisa. De janeiro pra cá tomei seis, né? Julho. Fechei. Haunted Road, Crock Tower, Drive 1, Blackfrag e outros jogos que eu não tô lembrando agora porque eu tô falando os mais recentes, né? Nossa, fora que eu fechei anteriormente, né? Galera, sempre dê aquela checada na playlist. Vai ter sempre detonado novo e vídeo novo também, beleza? Para os novos inscritos, não esqueça de ativar as notificações. É muito bom para a live. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando seu joinha. Se você curtiu, se você não curtiu, deixe seu dislike. Mas deixa o porquê para poder ajudar a melhorar o conteúdo. Próximo Forte aí. Beleza, galera? Tamo junto. Vamos partir pro próximo aí. Fui!